Obrinha nova, se você gostar dessa obra, comenta aí embaixo, eu quero parte do rei dessa obra com certeza. Tamo junto, e se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, deixa aqui like maroto e comenta aí uma coisinha ou outra. Valeu! Eu não tô entendendo, por que você tá fazendo isso comigo? Você não me amava? Foi aí que o cara respondeu, cara, ela não te amava, você simplesmente não dava o que ela precisava para viver. Você acha que eu realmente gostava de você? Você não me entregava nada, você deixava eu passar fome. É amigão, se você não tem capacidade para sustentar a sua mulher, ela vai acabar indo embora. O mundo tinha ficado 28 semanas congelado completamente, ninguém sabe como é que esse fenômeno apareceu, apareceu, mas assim que ela apareceu, ele surgiu, começou a congelar tudo que via pela frente. E assim a natureza humana também acabou sendo congelada, ou seja, os privilégios daqueles que acabaram sobrevivendo, tiveram muita dificuldade para sobreviver e caçar a sua própria comida. Na cena seguinte, começa mostrando uma certa pessoa ali tendo dificuldade para respirar, e assim estava com muita fome. Logo na sequência, observamos uma certa pessoa caminhando lentamente. Sim, essa pessoa também estava com muita dificuldade para respirar. E o nome dessa pessoa é chamada Senhor Lin. Esse aí é o nosso protagonista, que atualmente está buscando uma certa área para poder comer. Ele viu que a cidade estava ali congelada, e ele percebeu que o solo era bem resistente. Foi aí que começou a fazer um certo terremoto, nesse exato momento. Ele ficou foi muito assustado, pensando que o gelo poderia muito bem ali ceder, e ele acabar caindo. Ele pensou, e acabou acontecendo. Ô boca da miséria! E assim que ele acabou caindo lá de cima, ele tinha que fazer alguma coisa. Porque se ele acabar caindo dessa altura aí, com certeza ele não vai sobreviver. Foi aí que ele decidiu puxar o seu grampo e tentar ali cravejar na parede, tentando impedir de cair lá no chão. Assim que ele fez tal ato, ele acabou cravejando o seu grampo na parede, e acabou arrastando com tudo ali. E como vocês sabem, ele queria pelo menos ali amortecer a sua queda. E ele conseguiu, porque o grampo ficou apregado na parede, e ele foi descendo com o grampo apregado. Assim que ele acabou descendo em um certo local, ele caiu e foi em cima ali de uma certa construção. Era um certo mercado, sim, que estava congelado lá embaixo. Assim que ele caiu, ele ficou muito feliz, porque ele ficou ali comemorando, porque ele estava vivo. Mas como a felicidade do cara era muito grande, ela acabou indo embora muito rápido também. Ele tinha acabado de se salvar de uma certa queda, mas adivinha o que apareceu logo na sequência? Sim, uma certa silhueta com vários dentes grandes e vários olhos ali, só olhando pra ele. E ele percebeu que agora sim, com certeza, ele ia acabar perdendo a sua vida. Aquele monstro gigante, diante dos seus olhos, estava ali faminto, querendo devorar ele. E assim que ele percebeu, o monstro já saiu correndo atrás dele ali a todo vapor, para tentar devorar. Ele saiu correndo também, porque ele tinha que salvar a sua vida, e isso era óbvio. E com o decorrer do tempo que ele ia correndo, o monstro era muito grande. E assim que o monstro ia se movimentando, ia tremer na linha a base todinha. E com o tremulico todinho ali do monstro andando, o gelo que estava lá em cima, acabaram caindo. E assim que o gelo caiu, adivinha onde é que o gelo acabou acertando? O nosso peludo brancão já estava ali comemorando, porque ele ia bater aquele velho rangão hoje à noite. Mas quanto mais ele andava, o gelo acabou acertando a sua cabeça ali com força total. Como o gelo acabou acertando a sua cabeça, o nosso prota já estava ali comemorando, porque ele acabou se salvando. Mas ele ficou ali se perguntando, se isso aí realmente foi sorte, ou foi uma salvação minha, porque eu sou muito cagada. E assim, com o decorrer do tempo, ele tinha que sair dali, porque aquela caverna não ia resistir muito. Porque teve muito terremoto ali, e acabou sacudindo muito, como vocês sabem. Se tem esse local aí muito perigoso, você não pode ficar embaixo dessas coisas. Então o nosso prota estava exatamente debaixo, e aí ele percebeu que aconteceu uma certa avalanche e ia cair por cima dele. Tinha se salvado da queda, tinha se salvado do monstro. E ainda apareceu uma certa avalanche para tentar acabar com a vida dele. Com certeza hoje não era o dia desse cara. E assim o nosso prota foi soterrado ali completamente com a neve. Aparecia um certo bichinho ali que parecia mais um angose, se aproximando cada vez mais da sua mão. Assim o nosso querido bichinho aí ficou diante deles, olhou para a sua mão e olhou para o nosso prota. E aí ele acabou entrando ali em contato com a sua mão. E assim que ele entrou em contato com a sua mão, ele acabou entrando dentro do seu corpo. E assim que ele entrou dentro do seu corpo, ele foi direto para o seu olho. O prota ficou ali pensando, ei, mas eu não fui soterrado? Por que eu estou vivo ainda? Será que eu realmente dei sorte e acabei vivendo mais uma vez? É paizão, eu acho que tem uma coisa muito errada aí com você, porque a sua nuca está muito estranha. Ele ficou ali comemorando porque ele acabou ficando vivo. Foi 4 aprovações, tá tranquilo, geralmente são mais. Mas dessa vez a gente conseguiu passar com sucesso. Ele acabou avistando um certo doce ali no chão e acabou pegando. E assim ele decidiu que estava na hora de voltar para sua querida humilde base secreta. Como o mundo foi congelado, eles não poderiam mais viver na superfície. E para entrar nesse mundo agora, eles tinham que entrar pelos túneis. Sim, esses túneis aí são os túneis que dão acesso para a nova civilização. Porque eles vivem agora no subsolo. Assim que o nosso prota desceu, como eles não tinham mais chance de sobreviver no mundo lá em cima. Então a gente tinha que viver no subsolo. Mas esse mundo é muito perigoso ainda, porque tem várias pessoas que não respeitam essas pessoas. Ou seja, se você estiver passando fome, com certeza você vai atacar outra pessoa para tentar comer. Porque é a lei da vida. O mais forte sobrevive, enquanto o mais fraco acaba indo de F. O prota estava muito preocupado, porque qualquer hora eles poderiam muito bem ali atacar o nosso prota e roubar o suplemento que ele tinha dentro da bolsa. Assim que ele bateu na porta, sua querida namorada acabou atendendo ela. E o prota perguntou, e o que você está fazendo? Como é que você pode abrir a porta desse jeito? Ela não perdeu tempo e abraçou o nosso prota. Ela estava com muita saudade dele. Ela ficou muito feliz ali, porque o nosso prota voltou sã e salvo da sua querida aventura. O nosso prota ficou muito envergonhado, porque ela acabou abraçando ele ali e tudo mais. Mas ela perguntou, por que você está tão brabo comigo? Eu simplesmente abri a porta. Eu sabia que era você. Mas ele falou que é muito perigoso abrir a porta desse jeito. Ele acabou trazendo para ela aquele doce lá. E como ele falou que poderia ser muito bem o último doce, ele falou para ela comer o quanto antes melhor. Sim, o cara simplesmente trouxe um doce lá da caixa prego para dar para sua querida namorada. O cara realmente é um belo e lindo gado. E assim que ele deu o doce para a mina, a mina perguntou, Mas e aí? A gente vai comer só isso daqui mesmo? E o prota falou, é melhor você comer o quanto antes, porque isso daí pode ser a sua última refeição. Depois que a mina acabou escutando isso daí, ela ficou um pouco braba, porque ela estava pensando que o nosso prota estava escondendo a comida todinha para ele e não estava compartilhando nada com ela. Mas pelo contrário, o nosso prota só tinha um certo saco cheio de grãos ali. E para comer essa comida aí, ele tinha que plantar e esperar um certo tempo para ele poder colher. E ali ele já tinha plantado e já estava quase na hora de colher. Ele estava muito feliz porque ele tem pelo menos esses grãos aí para ele comer, mas ele estava um pouco com raiva porque a carne desses monstros são muito venenosos, mas também a carne deles serve para ser o novo combustível. É, a carne dos caras é o novo combustível. E assim tempo vai, tempo vem, o tempo foi se passando e o prota ficou ali só na pensativa. Ei, o que é que eu vou comer agora mesmo, hein? Foi aí que ele decidiu chamar a sua querida e humilde namorada. Ele perguntou, ei querido, onde é que você está mesmo, hein? De repente, várias pessoas começaram ali a bater na porta ao mesmo tempo. O nosso prota ficou ali pensando, bom, quem será tal pessoa que veio perturbar a minha hora de descanso? Assim que o nosso prota abriu a porta, um certo taco foi voando na sua cara. Plô, o cara acabou acertando em cheio a cara do nosso prota. E a pancada foi tão forte que ele acabou voando foi longe. Bom, dessa pancada aí com certeza ele acabou foi desmaiando. O nosso parceirão chegou ali botando banca, falando, Ei, parceirão, e aí, onde é que você está escondendo aquelas paradinhas lá que a gente come e enche o bucho? É, ele estava querendo saber onde é que o nosso prota estava escondendo a comida. E o prota estava perguntando, eu não acredito que você está me traindo com esse cara. E ela falou, ei, eu sei que você está escondendo a comida todinha e você está comendo ela sozinha. Foi aí que ela estava pedindo, então onde você escondeu aquela comida? Por favor me fale, porque toda vez você chega com a sua bolsa cheia. Com certeza você deve ter um monte de comida. Onde é que você está escondendo? Foi aí que o cara botou ali o seu querido taco de beisebol ali no chão e perguntou, Ei parceirão, onde é que você está escondendo a comida? É melhor você falar a verdade, porque se você não falar a verdade, você vai sofrer muito. E eu acho que você não vai querer isso daí, né? Bom, eu acho que o cara já estava com essa intenção muito antes de meter a porrada do nosso prota. E ele perguntou, onde é que você está escondendo a comida? E o prota falou que não tinha comida nenhuma. Com certeza ela estava imaginando coisa. E o cara, bom, eu acho que essa daí foi a resposta errada. O cara pegou o taco e começou ali a dar várias e várias cipoadas no nosso prota. As cenas a seguir são muito fortes. E eu recomendo, se você não tiver muito estômago para isso, não veja. O cara começou, foi um ali na perna. Depois foi uma na cara, pra tranquilizar. Depois foi outra no braço, pra dar aquela velha maciada na carne. Tá achando que acabou, é? Toma mais, meu parceirão. E assim continuou aquela velha bagaceira ali. Os caras continuam surrando o cara sem parar. Se fosse um contra um, com certeza ele ia ganhar. Mas como não é, então ele está apanhando muito aí. E assim que o nosso prota apanhou ali feito um cachorro. Ele perguntou, onde é que você está escondendo a comida? E o prota falou, mas não tem comida nenhuma. Então ele, opa, mas você é uma comida. Sim, os caras realmente fizeram canibalismo ali com o nosso prota. E ele ficou se perguntando, por que é que isso está acontecendo comigo, cara? Eu passei por quatro aprovações e acabei sobrevivendo. E mesmo assim, tive esse final trágico. Eu acho que realmente hoje não era o meu dia. Foi aí que ele começou a pedir, ei, eu não quero que acabe desse jeito não. Eu ainda quero continuar. E assim apareceu uma certa silhueta ali e várias coisinhas ligando uma a outra. Sim, o nosso prota realmente recebeu aquela segunda dádiva que todos queremos receber um certo dia. É, o nosso prota conseguiu ali voltar no tempo. É, meu parceiro. E assim que ele despertou, ele acordou meio atordoado pensando, ei, o que está acontecendo? Será que isso daqui é um sonho? Essa gente inventa cada coisa. Isso daqui não pode ser um sonho, com certeza isso daqui é realidade. E ele, bom, quer dizer que eu voltei antes do mundo ser congelado? Sim, o nosso prota tinha voltado ali antes do mundo ser congelado completamente. Mas daqui a 28 horas o nosso queridão mundo vai ser congelado. Ou seja, o nosso prota tem alguns tempinhos ali a mais até que o mundo seja congelado. Enquanto isso, estava aparecendo ali na televisão que tinha uma certa manifestação acontecendo nesse exato momento. Os caras estavam ali brigando por política e tudo mais. Enquanto isso, tinha algumas pessoas ali curtindo, bebendo coquetéis, bebidas caras e outras pessoas ali fazendo acordos no meio da rua. Enfim, gangster, né não? E assim o tempo passou e o nosso prota percebeu que ele tinha ali exatamente só uma hora até que tudo acontecesse ali. Sim, o famoso congelamento. E como só o nosso prota sabia disso daí, ele tinha que correr contra o tempo. Porque assim que o congelamento começar, não vai mais conseguir voltar atrás. E agora ele ia fazer tudo diferente, porque ele não queria passar por tudo aquilo novamente. E a primeira coisa que ele tinha ali que dar jeito, era nada mais nada menos que a sua querida namorada. Sim, ela estava ligando pra ele nesse exato momento. Porque o nosso prota acabou sofrendo tanto no passado. E como ele não queria cometer os mesmos erros que ele acabou cometendo. Ele tinha que se livrar dela o mais rápido possível. O nosso prota acabou guardando um pouco de rancor do que aconteceu. Tá ligado, né? Naquela fase anterior. Então assim que ele acabou atendendo a sua querida ligação, ela falou que estava sem dinheiro. Então estava precisando de dinheiro. E ela pediu ali para o nosso prota o seu querido cartão ou mandar um dinheirinho pra ela. E o prota falou. Ei, mas eu não vou mandar nada não pra você. Porque o que aconteceu entre a gente já acabou agora. Então por favor não me ligue mais e eu não quero saber mais de você. E agora iniciou uma nova fase na nossa vida. É, o nosso prota deu o primeiro passo que ele estava precisando. Agora ele estava correndo contra o tempo. Porque ele tinha que fazer os seus queridos preparativos para a chegada do congelamento. Assim ele se redirecionou para o outro local ali. Que ele precisava urgentemente. Como vocês sabem, o tempo está passando. Nosso prota tem pouco tempo. Então ele tinha que conseguir ali as coisas que ele estava precisando. Mas quais são essas coisas aí? Primeiramente, que tal você listar aí embaixo o que você ia precisar? O nosso prota estava precisando ali das coisas essenciais. Ou seja, arma, comida e água e uma base segura. Então ele foi se preparando ali para buscar essas coisas. Enquanto isso estava acontecendo naquela velha famosa rebelião ali do querido governo. Enquanto aquela rebelião está acontecendo. Ninguém sabia que isso estava acontecendo. O tempo está passando. E o nosso prota está na vantagem. O nosso prota já estava deixando tudo preparado. Água, comida e seu querido abastecimento ali. E obviamente ele tinha que conseguir uma arma também. Os nossos queridos policiais estavam ali fazendo uma certa ronda. Foi aí que o nosso queridão recruta acabou observando um certo movimento suspeito ali do nosso prota. E ele falou para o seu superior que estava acontecendo alguma coisa. O seu superior mandou o nosso prota ali parar. Porque ele tinha que fazer uma investigação nele. Os dois desceram do carro correndo ali praticamente. Já sacaram a sua arma e mandaram o nosso prota ficar parado. E levantar a sua mão para não fazer nenhum movimento suspeito. O prota ficou ali de boa pensando. Esses caras mal sabem que neste instante vai começar o congelamento. Eu vou entrar aqui na pilha deles porque eu tenho que voltar para casa o mais rápido possível. E assim tempo vai e tempo vem. O cronômetro acabou chegando a zero. E assim o congelamento ia começar logo em instante. O nosso prota tem que agilizar esse processo aí porque ele tem que voltar para a sua casa. O nosso queridão como era um recruta. Ele estava ali um pouco se tremendo. Ele não sabia o que fazer. O prota falou que ia buscar uma coisa na sua bolsa para confirmar que ele é um cidadão de bem. Ou seja, calma, calma. Que ele ia pegar ali a sua querida identidade. E assim que ele puxou aquela velha identidade. O maluco pensou que ele estava armado. E acabou puxando ali e deu um fogo no bicho. Assim que ele acabou puxando o gatilho. Foi a toda velocidade para cima do nosso prota. O prota não sabia o que fazer. Porque o maluco acabou sofrendo tanto na sua vida passada que recebeu essa segunda chance. E ele já está indo de vala novamente. E isso não era capaz. Isso não poderia estar acontecendo. E ele ficou ali perdido nos seus pensamentos. Falando, isso é possível? Isso é realmente capaz? Isso não pode acontecer? Isso não pode acontecer de jeito nenhum? Foi aí que seu olho começou ali a brilhar. Ficar azul. Bem azuladão mesmo. E assim o nosso prota conseguiu ali fazer uma certa proeza. Uma certa quantidade ali de energia sinistra. Começou a sair do seu corpo. O nosso prota teve ali uma certa habilidade de meio que parar o tempo. Mas ele não para o tempo. Literalmente. Ele meio que acelera o tempo. Então o nosso prota se move ali na velocidade da luz. E como ele está se movendo na velocidade da luz. As coisas que estão ali perto dele parecem que estão paradas. O nosso prota ficou só imaginando o que estava acontecendo. E como é que ele tinha essa tal habilidade. Enquanto ele ficava ali um pouco assustado. Não tinha muita coisa para ele fazer não. Ele tinha que se esquivar da bala o mais rápido possível. Porque senão ia acertar ali mesmo no coco. E assim que o outro maluco acabou atirando. O nosso prota conseguiu se esquivar com sucesso. E assim ele partiu para cima do cara. Para tentar dar aquela velha cipoada nele. E imobilizar o nosso queridão. Lembrando que o nosso prota estava acelerando o tempo ali. Ele conseguiu correr em alta velocidade. O cartucho ia caindo no chão lentamente. Ia congelando ali. Sem parar. E como o congelamento já estava se iniciando. O nosso prota tem que fazer seus queridos preparativos. O mais rápido possível. Ele não poderia ficar perdendo tempo com esse cara. Então ele deu um socão ali na boca do cara. Imobilizou ele. O cara já ficou desmaiado. Olha para a situação do maluco aí. É bem feia mesmo hein. Enquanto isso. O nosso prota finalizou o cara ali. E conseguiu derrotar ele com sucesso. O outro gordinho caiu ali no chão. E ficou pensando. Ei. Que é você mesmo hein. Por favor. Manda a cabeça e não se mexa. O prota falou que não queria causar ali. Uma certa inimizade com ele. Então mandou ele abaixar a arma simplesmente. Se ele não quiser se machucar. E esse aqui é um ponto importante. O cara perguntou quem era o nosso prota. E ele falou que nem ele mesmo sabe o que é que está acontecendo com ele mesmo. Então o nosso prota meteu o pé dali. Acabou roubando a querida arma do nosso queridão vovôzinho aí. E ele estava ali dando uma certa mensagem no raidinho. Ei. Eu fui assaltado em uma certa quadra e tal. E uma pessoa com poderes misteriosos acabou passando por aqui. E derrubou meu parceiro e roubou a minha arma. Ele ficou ali pensando. É. Um ghost acabou me roubando. Sim. Ele falou que um fantasma acabou roubando ele. E saiu correndo em alta velocidade. O nosso prota simplesmente saiu correndo. Literalmente. O cara saiu a todo vapor de lá. E assim que o nosso prota chegou ali em um certo canto. Ele conseguiu se acalmar. Mas ele estava um pouco eufórico ainda. Ele estava sem reação. Ele estava tentando entender como é que ele fez aquela coisa sair do seu corpo. Aquela energia. Aquela fumaça. Gelo. E ele. Meu Deus. O que é que está acontecendo? Será que eu fiquei doido? Será que eu adquiri esses poderes? Mas isso não importa. Porque o objetivo que ele tem é de conseguir a arma. Ele acabou conseguindo. Então ele fez um famoso teste. Ele acabou atirando ali no seu querido espelho. E assim que ele atirar no espelho. Ele vai ver se ele consegue acelerar o tempo novamente. E assim conseguir pegar a bala do outro lado. Ele fez esse teste. E acabou sendo um teste bem sucedido. Porque ele estava querendo saber se o poder é realmente esse poder. Ou não é o poder que ele estava pensando. Depois de fazer esse teste. Ele estava querendo confirmar se ele realmente conseguia ali acelerar o tempo. Ou era simplesmente uma manipulação de tempo. Ele conseguia parar o tempo. E ele percebeu que ele consegue acelerar o tempo. As coisas ao seu redor começam a se mover em câmera lenta. E ele que se move em alta velocidade. O nosso prota ficou muito feliz. Porque ele nunca queria imaginar que ia ter tal habilidade. É igual ser um jato. Ninguém percebe. A não ser o piloto que está pilotando. Ele ficou muito feliz. Porque ele tem essa habilidade aí. E ele pode utilizar ela. Para conseguir os seus queridos objetivos agora. É um poder que ele vai gostar muito. Ele não sabe porque ele tem esse poder ainda. Mas ele está muito feliz inclusive. E lembrando que esse poder aí que ele acelera o tempo. Basicamente ele também consegue congelar as coisas. Quando está se movendo na velocidade da luz. E assim uma jovem senhorita apareceu ali na porta. E perguntou o que estava acontecendo. Porque ela acabou escutando um certo barulho de tiro. O prota falou que não foi nada não. Ele estava assistindo um certo filme. E estava dando aquele velho papo ali na televisão. E ele pediu desculpa porque o volume estava muito alto. Mas a jovem senhorita falou. Que anteriormente um certo mercadeão aqui perto acabou sendo assaltado. E é muito perigoso. Não trabalhe muito e vai descansar. E durma cedo. A velhinha estava realmente preocupada com ele. A velhinha do 409. Será que tem alguma importância? Não, acho que não. O prota ficou ali super apismado. Ele ficou ali pensando. É mesmo? Eu escutei essa história anteriormente. Um certo mercadinho foi assaltado aqui perto. Eu posso utilizar o meu poder agora. Para conseguir pegar os alimentos no mercadinho. E assim sair correndo em alta velocidade. Ninguém vai perceber o que eu vou fazer. Olha o sorrisão malicioso do maluco. Enquanto isso a nossa querida jovem atendente está ali. Simplesmente bocejando porque não tinha muita gente. O nosso queridão mercado botou câmera. Porque desde aquele dia do assalto. O maluco estava ali simplesmente olhando tudo. O prota começou ali a se mover em alta velocidade. Ninguém estava percebendo. Nem a câmera inclusive estava pegando ele direito. A jovem senhorita estava ali bocejando. Só pensando. Pô, será que eu vou voltar para casa aqui? Ora. O prota passou ali em alta velocidade. O contador ali das compras começou a sair em alta velocidade ali. Pô, sem parar. E ela ficou pensando se a máquina estava quebrada. O prota falou obrigado. E mandou ela sair daí o mais rápido possível. E ela, bom. Será que tem algum doido por aqui? A máquina também está quebrada? E adivinham. O assalto vai acabar de acontecer. É, meu parceirão. O prota avisou. Mas ela não deu conta. O amigão botou a arma ali na cabeça dela e falou. Ei, isso é um assalto. Basicamente ele ficou ali gritando para a moça. Ei, isso aqui é um assalto. Isso aqui é um assalto. E a moça preocupada ali com o que estava acontecendo. Por que a máquina estava daquele jeito. Enquanto isso, o perigo se aproximava cada vez mais ali do que do mercadinho. A arma foi começar a ficar congelada. O cara perguntou. Ei, o que está acontecendo? Por que está tão frio agora, hein, meu parceiro? E eu odeio. Ei, parceirão. O que é isso daí em cima de tu? Ele, mano, o que é isso? Apagou a luz do nada. E assim que ele foi olhando para cima. Era um certo monstro ali. Que tinha vários olhos. E o bicho tinha umas pernas compridas. Parecia até o sirene. É, meu parceiro. O sirene. Ele, meu Deus do céu, velho. Que é isso daqui? Será que estão gravando um filme aqui perto? O maluco ficou fã assustado. E o outro meteu. Foi bala no bicho lá. Sem parar. O outro ficou se cagando de medo. É, o maluco atirou, atirou. Mas não adiantou. Foi nada. Porque assim que a bala entrou em contato com a pele do monstro. A bala foi congelada. Isso pode? Pode nada. Ele começou a atirar também. Porque era a única coisa que eles poderiam fazer nesse exato momento. E assim, um atira, o outro atira. E o tempo vai e o tempo vem. E o outro acabou sendo capturado ali. Mas esse é o famoso especial. O maluco ali segurou na pele do outro. E começou a puxar. E assim que ele puxou, ele conseguiu ali arrancar a pele do cara com perfeição. E assim que ele conseguiu ali arrancar a pele do cara com perfeição. A nossa querida jovem atendente, em vez de correr, está gravando ali para o TikTok. É, a mina está gravando para o TikTok. Enquanto ela gravava ali com a transmissão ao vivo. Várias pessoas entrou ali e ficou perguntando. Ei, o que é que está acontecendo? Será gravação de algum filme? O segurança do prédio estava vendo aquela live. E ficou ali se perguntando se os jovens de hoje em dia gostam de ficar transmitindo essas coisas aí violentas. E o cara falando que ele deveria arrumar pelo menos um emprego. E o outro lá concordando. Também concordo, chefe. Cafézinho bom danado, hein? Mas e aí, o que é que a gente vai fazer hoje? Sem tais, não vai fazer nada. E o nosso prota estava ali se preparando para a sua segunda aventura. É, porque não acabou ainda não. Tem que ter vários e vários preparativos ali para o nosso prota ficar 100% seguro dentro da sua casa. E como o congelamento já deu início, ele tinha que correr ali contra o tempo. Sim, o congelamento já começou a afetar ali todo mundo que estava ali no planeta Terra. O nosso prota tinha que agilizar. Porque assim que a temperatura vai caindo cada vez mais, chega a um certo ponto ali que vai congelar tudo. Ele não vai mais conseguir sair no meio da rua. Então ele tinha que agilizar, porque ele tem pelo menos ali alguns 40 minutos, 30 minutos. Até ficar ali totalmente congelado todos os locais que estavam ali presentes. O governo começou a dar um alerta que aconteceu uma certa queda de temperatura. E mandou todo mundo ficar em casa se protegendo. Uma pessoa misteriosa está ali escutando a mensagem do governo também. Falando que a temperatura começou a cair. É mais seguro ficar dentro de casa. O nosso prota já estava ali correndo contra o tempo. Voltava uma certa coisinha para ele terminar. Ele estava agilizando o seu processo. Enquanto isso, temos algumas pessoas ali fazendo um certo trabalhinho. Se você conhece essa certa silhueta, comenta aí embaixo. E assim, os caras estavam surrando o outro maluco ali, pisando nele sem parar. Mas o maluco estava perguntando, ei, por que vocês estão fazendo isso comigo mesmo? E ele, porra, você acha realmente que não sabe qual é o real motivo da gente estar fazendo isso com você? Ou você simplesmente está se fazendo de doido, meu amigão? Deixa eu aqui mostrar uma coisinha que você não sabia. Sim, o nosso amigão acabou tirando uma foto de um certo crime que ele acabou cometendo. Aquela mina que ele acabou atacando era a filha do seu chefe. Então o seu chefe mandou ele dar um tratinho nesse cara aí. E como ele realmente tem que fazer o seu trabalho bem feito, não teria outro jeito. Então ele puxou a sua querida ali, Tramontina, e falou que vai dar um tratinho nele o mais rápido possível. Ele perguntou qual dedo ele queria. E ele, ei, como assim? Qual dedo o quê? O cara simplesmente puxou ali sua querida faquita e acabou acertando o dedo do maluco ali com muita vontade. E ele acabou arrancando o seu dedo. É, ele arrancou o dedo do cara ali e falou que vai jogar o seu dedo na sua coleção. Porque o maluco simplesmente ali está colecionando dedos. É, ele estava colecionando dedos ali. Ele falou um, dois, três, quatro, cinco. Hum, está faltando mais um aqui, eu tenho certeza. E o cara perguntou, e aí chefe, o que a gente vai fazer com o corpo dele? Bom, não me faça essas perguntas não, meu parceiro. Simplesmente se livre dele. Jogue lá na caldeira. Com certeza lá não vai ter evidências. Então os cara não perdeu tempo e foi jogar o corpo lá na caldeira. O trabalho é dividido. Um abre a tampa e o outro joga o corpo. E assim que o outro maluco jogou o corpo do maluco lá dentro do buraco. Ele ficou se perguntando se seria uma boa jogar o corpo de uma pessoa dentro da caldeira. Isso não poderia muito bem acabar explodindo ou coisa assim. E ele falou, ah mano, está pensando demais. Ah, tu acha que isso realmente acontece? Isso é só coisa de filme. E ele, mano, tenho certeza. É, eu não acho que isso vai dar certo não. O maluco acabou falando e a caldeira acabou explodindo nesse exato momento. Depois daquela explosão, o maluco acabou sendo jogado longe. E ele perguntou, e aí parceirão, você está realmente bem? E ele, cara, eu estou bem. Mas o que é isso que está acontecendo que está na nossa frente? O cara não estava entendendo. Enquanto isso, o nosso prótron estava trabalhando ali na sua querida hortinha. Sim, o cara tinha que fazer as coisas ali tudo artificial. Porque ele tinha que deixar tudo certinho para ele não precisar sair mais de casa. Água, comida e alimento ali a abundância todinha ele já tinha. Ele ficou ali de boa relaxando enquanto estava com a sua água potável ali. Ele estava super feliz porque ele tinha armado tudo que ele pensou. Ele conseguiu fazer a tempo. Como eu falei, ele tinha de 30 a 40 minutos ali até tudo ficar congelado completamente bem. E ele já tinha finalizado tudo. Agora ele só tinha que ficar dentro de casa, tranquilo. A água que ele tem ali está para durar pelo longo e bom tempo. A comida também. Foi nesse exato momento aí que algumas pessoas começaram a bater na sua porta. E o Prota foi atender porque ele queria saber quem era que estava perturbando a sua querida paz. Sim, meu parceirão. Lembra daquele vigia lá do prédio? Sim, os caras estavam ali perturbando o nosso Prota falando que a caldeira acabou quebrando. E olha o maluco tomando café novamente. Tu é doido? E o Prota aí? Como assim? A caldeira acabou quebrando? Significa que a gente não está com água aquecida. Opa! Isso é um problema. O mundo está ficando congelado. Se o nosso Prota não tiver água aquecida, com certeza ele vai se meter em problemas. Então o nosso Prota tentou ali resolver esse problema falando o seguinte. Bom, já que a caldeira explodiu, com certeza eu não vou conseguir ficar aquecido. Se a caldeira não estiver prestando. E como ele já soube desse problema no passado, a caldeira não foi consertada. Ele teve vários problemas. Então agora ele decidiu ajeitar. Ele falou que vai ajeitar a caldeira para, pô, ficar tranquilão dentro de casa com água quente e tudo mais. Assim que ele foi subindo as escadas, o outro acabou falando. Ei, para onde é que você está indo, meu parceirão? A caldeira não fica em cima não. Ela fica aqui embaixo. E o Prota ficou ali sem entender. Opa, mas como assim? Eu falei com aquela senhorinha e ela falou que a caldeira ficava em cima. Eu não estou entendendo nada. Será que tem alguma coisa estranha? Ou ela me pregou alguma peça? Ou tem alguma coisa lá em cima que eu não sei? Então o nosso Prota foi se redirecionando para a caldeira. Assim que o nosso Prota chegou na caldeira, ele percebeu que não era normal não. Estava muito frio ali, inclusive. E o outro perguntou, ei, dá para consertar? E o Prota, bom, não se preocupa não. Dá para consertar com muita facilidade. Mas assim que ele acabou tocando, ele percebeu aquele sangue azul. E ele, opa, esse sangue azul eu reconheço de algum lugar. E logo depois disso daí, começou a aparecer uma certa coisa bizarra ali atrás do nosso queridão. Segurança que só vivia bebendo café. É, uma certa cipuada acabou acontecendo. O maluco bateu uma palma ali no crânio dele que acabou partindo para todo lado. E uma boca gigante apareceu e acabou devorando o nosso policial do café. Ixi, nossa. E assim que ele foi devorado, o nosso queridão velhinho estava ali observando de longe. Só vendo aquela cena. Se perguntando que diacho de bicho era esse. E o bicho partiu para cima dele para tentar devorar ele também. O nosso próton ativou a sua querida habilidade de acelerar o tempo. Então ele partiu para cima dos queridos sinhozinhos lá. E acabou salvando a sua vida. Assim que ele salvou a sua vida, foi por um triste. Porque se ele tivesse chegado um pouquinho mais tarde, ele não tinha conseguido salvar a sua vida. Ele pegou o querido gordinho ali nas costas e começou a carregar ele para a saída. E ele percebeu que ia dar tempo. Sim, a habilidade do nosso próton, ele realmente pensou que ia conseguir ali sair sã e salvo carregando o policial nas costas. Mas aí ele percebeu. Ei, como assim? Ele estava lá atrás e ele já chegou perto de mim. Tem alguma coisa errada aí? O nosso próton percebeu que não ia conseguir ali sair com o gordinho nas costas. Então ele teve que fazer outro tipo de coisa. E como ele tinha que salvar aquele policial de qualquer jeito, ele acabou optando para a sua segunda opção. Ele pensava ali que ia ser abocanhado pelaquela boca gigante. E ele pediu desculpa ali para o policial. E o policial, ei, como assim? Por que você está pedindo desculpa? E o próton, bom, depois eu vou te explicar. Mas por enquanto, fica aí de boa, tranquilo. A porta já está aberta mesmo. O próton segurou ali o policial e acabou arremessando ele para a porta. E com o passar do tempo que ele arremessou o cara, ele percebeu que a força que ele embutiu ali para jogar o querido policial foi muito forte. O cara voou, foi longe praticamente. O policial ficou sem entender, perguntando. Lin, por que você fez isso daí? O próton explicou para ele. Fica tranquilo que já já estou aí do outro lado. Bom, primeiramente ele tem que pensar ali na sua segurança. Porque aquele bicho estava perseguindo o nosso próton sem parar. Mas ele tem que analisar aquela situação. Por que o meu poder não está afetando ele? Significa que ele tem alguma coisa que afete o meu poder. Mas o que poderia ser? O que realmente está acontecendo aqui? O nosso próton estava estudando aquela situação. Para saber o que ele era. E o que ele poderia interferir ali na sua querida velocidade. Ele acelerou muito, mesmo assim o monstro conseguiu ali acompanhar a sua velocidade. Então significa que aquele monstro tem as mesmas probabilidades que o nosso próton. Ou seja, o mesmo mecanismo. Então se o nosso próton acelerar, significa que o monstro vai conseguir acompanhar ele. O próton tem que pensar em alguma coisa. Já que ele está conseguindo acompanhar a minha velocidade, eu tenho que pensar em alguma coisa. Um contra-ataque. O nosso próton conseguiu se esquivar ali com sucesso. Ele consegue acompanhar a velocidade do nosso próton. Mas em certo momento, o nosso próton continua sendo mais rápido. O nosso próton começou a lembrar de antes. Assim que ele arremessou aquele segurança. Ele percebeu que o segurança ficou mais rápido. Na lógica do nosso próton, qualquer objeto ou qualquer coisa que ele botar na sua mão. Ele vai conseguir aumentar a velocidade desse objeto. Então o nosso próton resolveu fazer aquele testinho maroto. E já que ele está em combate. Nada mais nada menos do que viável. Viável ele utilizar esse teste agora em combate real. O nosso próton resolveu ali pegar a sua querida pedrinha no chão. E resolveu acelerar ela com a sua querida habilidade. Com o passar do tempo, o nosso próton embutiu ali mais e mais energia naquela pedra. E como ele não sabia se ia dar certo ou não. Ele embutiu ali muita, muita velocidade naquela pedrinha. Então ele ficou ali se preparando para jogar a pedrinha no nosso queridão monstro. É uma pose de beisebol? É uma pose de beisebol. Mas isso aí é o mínimo detalhe. Enquanto isso, o dedo ali cortado. Lembra de quem? O maluco ia dar uma mãozada no nosso próton. E o próton se preparou ali para poder lançar a sua querida e humilde pedrinha. Assim que ele lançou a pedrinha ali. Podemos ver que a pedra fez um certo estrago brabo ali no maluco. Sim, o maluco ficou em pedaços porque a pedra aumentou a velocidade ali muito e muito. Tipo, triplicou ali milhões e milhões de vezes. O nosso próton ficou muito feliz porque agora ele descobriu uma outra habilidade que ele tinha. E ele poderia muito bem utilizar essa habilidade para conseguir os seus novos objetivos. Sim, já que essa habilidade vai ser muito útil daqui pra frente. Se ele conseguir pegar qualquer objeto e aumentar a sua velocidade, o cara vai ser considerado muito roubado. Foi aí que ele percebeu que o seu olho começou ali a sangrar uma certa gosma verde. Ele ficou se perguntando o que é que estava acontecendo. Essa gosma verde não é aquela mesma gosma que aqueles monstros acabam soltando também. Ele ficou ali um pouco desesperado e começou a cuspir um monte de sangue ali sem parar. E ele acabou caindo no chão. Mais uma vez o cara correndo risco de perder a vida. Eu não sei o que esse maluco é não, viu? Toda hora esse bicho tá perdendo a vida. Tu é doido, é difícil, vai ficar com dois capítulos pelo menos vivo. E o segurança do prédio tava muito preocupado com ele. Ficou ali gritando. Senhorinho, senhorinho, você tá bem? Fica comigo. Não fecha os olhos não. Continua aí respirando. No pensamento do nosso próton, ele já tava ali submerso. Não tava escutando mais nada. Ele só ficou escutando ali algumas palavras. E aí, será que dá pra você ajudar ele? Ela, bom, não dá pra ajudar não. Porque aqui eu não tenho os medicamentos certos. E mesmo se eu quisesse, eu não ia conseguir. Porque essa mina não é médica, não. Foi aí que a velha chamou ele ali e carregou o nosso próton para outro local. Enquanto o nosso próton se redirecionava para outro local, apareceu uma certa silhueta ali que você reconhece muito bem. E o nosso próton ficou ali de boa, escutando aquelas pessoas falando. Ei, ele vai ficar bem? E ela, bom, ele vai ficar bem. Eu vou fazer alguns exames aqui. Ele tá instável. Seus sinais vitais estão perfeitamente bem. Então, só esperar um tempinho aí que com certeza ele vai acordar. Enquanto ele não acorda, eu vou fazendo alguns exames aqui. Tipo, tirar o sangue dele e examinar ele. E saber porque ele tá com essas manchas no seu corpo. Enquanto isso, a mina continua ali o seu querido tratamento. Perguntando. Bom, o que foi que aconteceu naquele porão mesmo, hein? Pra você chegar nesse estado, meu garotão. Ela ficou ali super interessada no nosso próton. Como é que ele tinha conseguido aquelas marcas no seu corpo. E como ele conseguiu sair vivo daquilo. E como ele ainda tava vivo e respirando. Apesar do seu corpo estar nesse estado. Ela ficou ali, admirando a amostra de sangue do nosso próton que ela tinha tirado. Ela ficou um pouco perplexa. Porque assim que ela botou no separador lá. O sangue do nosso próton voltou ao normal. Mas assim se separou. Ficou o sangue vermelho e azul. Ela ficou mais interessada no nosso próton ainda. Como assim? Ela queria saber o que aconteceu com o corpo do nosso próton. Por que ele tinha tal habilidade. E por que ele conseguia ali diferenciar o seu sangue. O nosso próton acabou acordando nesse exato momento aí. E ela perguntou. Opa dormioco. Você tá bem? O próton se levantou e perguntou onde é que ele estava. E quem seria essa moça. E ela. Bom, você está no meu consultório. E é um consultório ilegal. Eu não posso me apresentar ainda. Porque as coisas que eu estou fazendo aqui é muito proibida. Mas meu nome é Samara. Pode me chamar pelo meu codinome. E assim ela se apresentou. Seu codinome é Samara. E assim que o nosso próton escutou ali o seu nome. O próton falou pra ela. Bom, já que o seu nome é Samara. O que você fez comigo? E o que aconteceu? Foi aí que ela explicou que aconteceu uma coisa interessante com o corpo do nosso próton. E ela falou que o nosso próton é único. Por causa do seu corpo. E por causa do seu sangue. E foi aí que ela falou que queria investigar o nosso próton mais ainda. Como assim? Ela queria fazer alguns testes ali. Porque ela achou o nosso próton bem interessante. E bem peculiar. Mas e aí? Será que vai acontecer alguma coisa? Enquanto ele estava ali sendo tratado. Pela nossa querida doutora. Ela estava explicando. Que o corpo humano não pode ficar com uma baixa temperatura ali. Menos do que 27 ou alguma coisa assim. E falou que depois disso daí o corpo humano não é mais considerado humano. É impossível você viver com uma temperatura no corpo tão abaixo assim. Foi aí que ela falou que tem alguma coisa de errado com ele. Porque ele estava com 11.5 ali de baixa temperatura. E ele hoje como isso é capaz? Como é que eu estou vivo ainda? A doutora estava explicando que ele tem ali um caso muito especial. E ele logo sacou. Isso daí pode ser muito bem. Pelo aquele poderzinho lá que ele tem. Ela achou muito interessante. E continuou ali com as suas pesquisas. Mais e mais. Mas ele tinha um pequeno problema. Ele não poderia ficar ali. Porque estava passando o tempo. E ele tinha que fazer os seus preparativos. Para a grande era chegar. Cada dia que se passando ali. A temperatura ia caindo muito e muito mais. Mas ela falou que ele não poderia se mover ainda. Porque ele está muito fraco. Muito mesmo viu? Ela também comentou que ele tinha ali um tipo de super poder. Porque ele continuou vivo ainda. Com a baixa temperatura no seu corpo. Ele ficou com muito medo. Pensando que ela tinha percebido a sua habilidade. Ele tentou utilizar a habilidade para fugir dali. Mas não tinha como. Seu corpo estava muito fraco ainda. Ele utilizou a habilidade e começou ali a cuspir sangue azul. Como seu corpo ainda está muito fraco. Ela estava indicando para ele não se mexer. E continuar na maca. Mas ele não poderia perder mais tempo. Ele tinha muita coisa para fazer. A hora ia se passando. E ele ficou ali se perguntando se ele ficou 6 horas dormindo. Mas ela não. Você não ficou só 6 horas dormindo não. Foi aí que chegou uma pessoa e começou a bater na porta. Estava querendo conversar com a doutora. A respeito do nosso prótimo. Entendeu? Mas os caras estavam ali de guarda. Para ver se ninguém saia. Ou se ninguém entrava. Inclusive o maluco é bem mandão viu? É ele bateu na porta. Ficou batendo. Batendo. Até a doutora atender a porta ali. Mas o prota logo ligou ali. A duas coisas. E ele reconheceu aquela voz. E a doutora também. Não gosta muito desse cara aí não. Pela cara que ela está fazendo. Isso era muito óbvio. Ela estendeu a sua mão. E falou para o nosso prota. Se esconder na maca. E não se mexer de jeito nenhum. Ela vai fazer algumas perguntas. E ele tem que ficar imóvel. Ficar parado. Mandou não perguntar nada. Só fazer o que ela estava mandando. E ele. Bom. Eu vou fazer o que ela está mandando. Eu não tenho mais nada a perder mesmo viu? Ela ficou ali. Dando as dicas para ele. Oh. Não se mexe. Não pisca. Não faz nada. Ela pegou ali. E acabou abrindo a porta. Sim. E era realmente aquele cara. Que o nosso prota. Tanto odiava na sua vida passada. Depois desse tempo aí. Ele queria saber o que aconteceu. Com o paciente do quarto 409. Que era o nosso prota. Se ele tinha sobrevivido. Ou se ele não tinha sobrevivido. Ela falou que teve uma péssima notícia ali. Ele não sobreviveu. Ele teve um final muito mal ali. E ele. Bom. Então quer dizer que ele não sobreviveu. Mas tem certeza doutora. Ele não pode estar simplesmente fingindo. Ou algo assim. E o prota começou a lembrar tudo que aconteceu no passado. Por culpa dele. Por culpa daquela mina lá. E ele. Pô. Se eu tivesse meu poder agora. Eu poderia muito bem acabar com a vida desse cara. Mas eu tô muito fraco. Eu não vou conseguir fazer nada agora. Mas realmente. É uma grande pena. Mas foi aí que ele viu que o nosso prota. Deu uma piscadinha ali. Aí ele. Opa. Doutora. Tem certeza que esse cara foi de Vasco. Porque eu acabei de ver. E ele tava ali piscando. Opa. É impressão minha hein. Ela. Não. Não. Ele já foi de Vasco. Eu tenho certeza. Você não confia na minha palavra? Ele confia sim. Mas só que ele tá naquela indecisão. Se confia de verdade. Ou se não confia. E ele resolveu ali fazer um pequeno teste. Ele pegou uma faca na mão. E falou que ia ali verificar. Se ele realmente. Tinha parado de respirar. Foi aí que a doutora. Ficou com muita raiva. E mandou ele parar com isso daí. Ela pegou também. E deu um tapa na cara do maluco. Falou. E ele já foi de Vasco. Não adianta você fazer nada. Isso que você tá fazendo aí. Simplesmente. É um desrespeito. A minha honestidade. Mentira da porra viu. E todo mundo ali. E aí tá maluco. Como você ousa bater no chefe desse jeito. Ele levantou a mão. E mandou todo mundo ficar frio. Porque ele sabia que realmente. Não deveria ter feito isso daí. Tava ali meio que desrespeitando. A palavra dela. Ele pegou o seu isqueiro. E acabou acendendo ali. O beck da doutora. Ele pediu desculpa. E falou que não vai fazer mais isso daí não. Mas realmente é uma grande pena. Ele encostou ali perto dela. E deu um certo sussurro no seu ouvido. Bom. Eu acho melhor você ter pensado naquele assunto. Que eu falei com você. Esperou uma resposta logo logo viu. Ele pegou e saiu. E tava pedindo aquela resposta. O assunto. Não sabemos ainda. Depois disso daí. Ele foi embora. E ela acabou ali salvando. A pele do nosso prota. Mas ele se perguntou ali. O que realmente está acontecendo. Não era pra ele estar vivo. Era pra ele ter congelado. O prota se perguntou. Se alguma coisa mudou ali. Pelo fato dele ter escolhido. Um caminho diferente. Mas e aí doutora. Eu já posso ir embora. Ou eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu já tô liberado. Ela falou que não. Ele ainda tem que ficar ali. Em observação. E nesse tempo vai. Nesse tempo vem. Os caras estão na fornalha. O cara tava comentando. Que o seu pai cuidava de uma fornalha também. E era um papel muito importante. Eu não sabia que era tão importante. Agora inclusive viu. O cara ficou ali falando. Que ele tá pensando besteira. E o chefe mandou ali. Todo mundo calar a boca. Porque essa fornalha. Vai ser muito importante. A partir de agora. Porque com essa fornalha aí. Vai aquecer o prédio todinho. E o cara tá falando. Que isso daí. Vai trazer muito poder pra ele. Já que quem controla a fornalha. Vai controlar tudo. Ele tá falando. Que tudo isso daí. Pode ser muito bem. Um ataque. Do nosso carinha lá de cima. Falando que é uma punição. Por tudo que eles fizeram. E o cara ficou também comentando. Que ele tá falando muita baboseira. Isso com certeza. É tudo culpa de vocês. Que não sabe controlar nada. E nesse vai e vem. Ele perguntou pelo nosso proto. Lá do 409. Falou que teve uma péssima notícia. Ele já foi de Vasco. O nosso queridão guardinha. Ficou ali muito preocupado. E meio que desapontado. Porque ele recebeu a notícia. Que o nosso proto. Foi de Vasco. E ele. Nossa. Como isso é capaz. Eu gostava muito daquele cara. E ele já foi de Vasco. E depois disso daí. O nosso proto ficou ali. Trocando ideia com a doutora. A doutora deu uma roupa. Pra ele se vestir. Mas ele tava com muita dificuldade. Inclusive. Porque o seu corpo. Ainda tava muito fraco. O cara foi vestindo a roupa lentamente. Mal conseguia caminhar. Inclusive. Ele foi pedindo algumas informações. Por quanto tempo ele ficou ali deitado. E ela. Bom. Eu acho que você não tá entendendo uma parada não. Você ficou seis dias dormindo. E muita coisa mudou nesse tempo. O nosso carinha lá. De cabelo amarelo. Acabou tomando conta da fornalha. E pra utilizar a fornalha. Você tem que pagar. Para poder usufruir do calor. Ou seja. Você tem que pagar com alimento. Com água. E ela falou. Que o maluco tá simplesmente aí. Impondo a hierarquia. No prédio. Que ele tá comandando tudo. E o proto só tava pensando. Cara. Não importa o tempo. Não importa a era. Esse cara realmente. Não merece viver. Ele tava ali desesperado. Pra tirar a vida do cara. O mais rápido possível. E ele tava ali com tanta raiva. Foi aí que ele perguntou. Ei. Não tem um método. Ou alguma coisa. Que eu possa fazer. Para recuperar minhas forças. O mais rápido possível. Ela. Bom. O método tem. Mas. Eu quero que você me prometa uma coisa. Eu quero que você seja a minha cobaia. Especial. Eu quero estudar muito você. Você parece muito interessante. Não o seu corpo. Mas também o seu sangue também. Mas e aí. Você vai aceitar? Eu posso te ensinar. Se você aceitar. É só um acordo. Um pequeno acordo. O nosso proto não tinha muita escolha. Então ele acabou aceitando ali. Numa boa. Não sei se ele vai cumprir. Mas ele aceitou. Parece que ela tem um sangue ali. Que vai ser essencial. Para o nosso proto. O sangue dele. Não se mistura. O seu sangue azul. Absorve ali. Todas as toxinas. E acumula no seu corpo. E assim. E mantém ele frio. Mas ela também falou. Que existe uma maneira. De equilibrar todo ali. O seu calor. E o seu frio. Presente no seu corpo. Ele achou muito interessante. Então manda para cá. Essa tal receita. Ela falou. Que ele tem que comer ali. Algumas calorias. Porque ele simplesmente está com fome. Foi isso. E pronto. Acabou. E ele foi logo se redirecionando. Para o seu queridão quarto. E assim que ele desceu. Ele estava muito fraco. Então ele foi ali devagarzinho. Para não ser descoberto. Assim que ele chegou no seu apartamento. Ele botou a sua digital. Inclusive. Ele estava querendo o corpo do nosso proto. O carinha lá. O chefe. Para poder pegar todas as coisas. Que estavam no seu quarto. Porque ele não sabia. E assim o cara desligou o aquecimento. Que estava no quarto do proto. E assim todos os alimentos. Tudo ali estava congelado. E ele. Nossa. Eu não posso acreditar não. Que esse cara realmente desligou. Todo o aquecimento. E assim que ele avistou ali. Uma caixa cheia de proteína. Ele. Opa. Mas isso daí. Trouxe péssimas lembranças para ele. Lembra que anteriormente. Ele teve lá que pegar a barra. E dar para a sua queridinha lá. Mas só que ela não gostou. E acabou fazendo aquilo tudo. Ele teve um péssimo gosto ali. E ele só tentou ali comer o mais rápido possível. Porque aquele gosto não era muito bom para ele não. E assim que ele comeu. Ele sentiu ali. Que o seu corpo foi se aquecendo aos pouquinhos. E ele. Bom. Se eu comer mais. Eu vou me aquecer mais rápido ainda. A lógica é essa. Mas na prática é muito diferente. Ele comeu. Comeu. Que acabou ali perdendo o controle do seu corpo. Ele. Nossa. O que é que está acontecendo com o meu corpo? Foi aí que duas pessoas ali chegou. E viu a porta aberta. Esse daqui não é o quarto daquele cara lá. Do 409. O nosso chefe queria a mão do cara. Simplesmente para abrir a porta. E todo mundo ali avistou que o quarto estava cheio de suplementos. E ele. Ixi. Não. Ora, ora, ora. O que vocês vieram fazer aqui. Todo mundo. E aí. Cara. Quem é você? E como você abriu essa porta? Você invadiu aqui? Ela tinha esquecido de comentar com o nosso próton. Que ele não poderia ali ingerir muito carboidrato. De uma vez só. Isso poderia ali meio que afetar o seu mecanismo. Ele poderia perder o controle. Ela achou isso daí muito errado da parte dela não comentar com o nosso próton. Todo mundo ali ficou zoadando com ele. Falando o que ele estava fazendo. E o próton já tinha perdido o controle. Ele em vez de falar com os caras. Já estava mandando os caras virem para cima. Por quê? Porque eu não sei. Mas ele estava querendo descer a porrada nos caras. E voltando agora um pouquinho no tempo. O nosso próton estava lutando com aquele monstro lá embaixo. A doutora foi verificar para ver o que aconteceu. Ela viu um certo pedaço ali no chão do monstro. Ela pegou um pedaço para levar para o seu laboratório. Uma pequena amostra. E todo mundo ali ficou meio que espantado. Sim. Tem uma câmera ali. E o cara começou a falar. É. Com licença. Todo mundo aqui presente no prédio. Eu tenho um pequeno aviso. Para dar para vocês. É muito importante. Então escutem com atenção. E a doutora. O que esse cara está armando agora? O que será que é? Ele estava ali comentando. Que a partir de agora. Para utilizar o aquecedor do prédio. Vai ter que pagar. De agora em diante. Sim. Você pode pagar com comida. Com água. Com suplemento. E várias outras coisas ali. Mas se você não pagar. Você não vai utilizar o aquecimento. Então. Não vai adiantar de nada. Se não pagar. Ele estava ali tirando onda. Falando que ele vai gerenciar o prédio. A partir de agora. E tomou conta de tudo. Todo mundo estava comentando. Que realmente é uma grande baboseira isso daí. Ele não pode fazer isso daí. Mesmo assim. Ele acabou fazendo ali. Falou que é o líder agora. E estava ligado. E ele desligou o aquecimento ali do prédio. Ora ora. Agora quem quiser utilizar. Vai ter que pagar. Se não. Não utiliza. Esse cara realmente. Tem uma péssima personalidade. O pródigo estava ali sem entender. Porque ele estava conversando. Com a outra personalidade dele. E a personalidade dele. Estava falando com ele. Bom. Você não gosta daquele cara. Você quer acabar com a vida dele. Sim. Eu quero muito acabar com a vida dele. Porque ele não merece ficar vivo. Meu parceiro. Eu também concordo com você. E o pródigo tem. Mas o que é isso mesmo. Eu estou falando comigo mesmo. Ele tinha mudado completamente. A sua personalidade. Naquele momento. Estava ali simplesmente. Vendo o nosso querido inimigo ali. Toda hora. Ele pegou os malucos ali. Segurou. Cravejou a mão no pescoço. Estava vendo o seu inimigo ali. Ele. Eu tenho que matar esse cara. Mano. Eu tenho que dar cabo desse cara. O mais rápido possível. Ele estava tão determinado. Que acabou dando creio no maluco lá. E ele estava escutando. Algumas vozes ali na sua cabeça. Falando que ele é o Inult. E tudo mais. E ele pegou. E jogou o cara no chão lá. E o seu ódio foi crescendo. Muito e muito ali. O cara voou pela janela. E caiu lá no chão. E os caras que estavam lá no chão. Ficam se perguntando. Oxe. De onde é que esse cara veio? E o que é que está acontecendo hein? Ele logo passou o rádio ali para o maluco. E falou. Ei. Um cara caiu lá de cima. Aconteceu alguma coisa aí. Mas só que o maluco. Começou ali a meio que se deteriorar. Sim. Ficou só a casca e o ovo ali. E todo mundo achou isso daí muito estranho. E o maluco que invadiu lá o quarto. Junto com ele. Ficou ali um pouco pensativo. E aí. O que é que eu vou fazer? Vou partir para cima ou não? E o Prota estava exalando ali. Muito. Muito calor viu. Que até se deteriorou lá o maluco. Lá vocês viram. E ele estava tomando conta do local. Ele estava ali meio que sugando o calor daquele local todinho ali. O cara ficou muito assustado. E ele falou que não ia pegar leve não. Partiu para cima dele sem pensar duas vezes. O Prota achou isso daí muito bom. Porque ele estava vendo a cara daquele seu inimigo lá. Que ele tem uma rixa muito grande. O cara ficou rindo. Tirando onda da cara dele. Falando que ele não era nada. Ele se esquivou. Utilizando a sua habilidade. E o cara ficou sem entender. Hoje como é que esse cara é tão rápido assim. Ele se esquivou e foi logo para trás de mim. Lá ele hein. Ora ora vem 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 vem. O Prota ficou ali provocando o cara. Chamando ele sem parar. Vem vem. Ele utilizou a sua habilidade novamente. E ele continua ali chamando o cara. Para trocar um x1 com ele. Mas só que ele estava brincando ali completamente com ele. Ele estava vendo aquela personalidade do maluco lá. E continuou brincando. 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 Mas só que teve uma hora ali. Ele teve ali a gota d'água. Partiu para cima do maluco com toda a velocidade. E adivinha o que ele fez. Os seus olhos ali estavam sanguinários. Pareciam os olhos do Jotihus. Toma. Xeringão. Partiu o maluco ali no meio. Voou foi tripa para todo lado. Coração. Depois de finalizar todo mundo ali. Foi aí que ele avistou outra pessoa que ele odiava mais que tudo nesse mundo. Ficou ali falando com ele. Ô Lin. O que você está fazendo aí? Mas só que era a doutora. Mas nosso Prota estava ali vendo. Nada mais nada menos que a sua ex-namorada. Opa. Opa. O que você veio fazer aqui? De repente ele levou uma bala ali no abdômen. Mas só que era um tipo de tranquilizante. Sim. Para ele se acalmar. Ela injetou ali um sangue nele. Para ele ficar tranquilão. Já que ele tinha ingerido ali um monte de carboidrato. Ele perdeu o controle do seu corpo. Ele ficou ali. Ai que é você. E a doutora ficou espantada. Porque tudo que estava ali no seu quarto cresceu muito. Sim. Cresceu ali numa velocidade absurda. Ela achou isso muito interessante. E a fome é um fator muito importante agora nesse mundo. Já que quem tiver alimento obviamente vai sobreviver. Isso aí causa muita... Como posso dizer? Conflito. Diferenças. Porque obviamente vai ter umas pessoas que vai ter o que comer. E vai ter outras que não vão ter o que comer. Isso pode gerar guerra. Isso pode gerar conflito. E vão destruir um aos outros. E blá blá blá. E blá blá blá. Especialmente quando você pensa que o mundo foi congelado. Onde você vai ter dificuldades para conseguir alimento a partir de agora. O nosso prota conseguiu ali fazer uma planta crescer absurdamente em um único dia. Ela viu ali que ele ficou bem. Ela pegou aquela fruta ali que ela nunca tinha comido. Eu acho que ela nunca comeu. Ela viu que a fruta tem um aspecto ali muito bonito. Ela resolveu provar. E assim que ela provou. Ela... Bom... Isso daqui tá muito bom inclusive. Ela... Eu nunca tinha provado uma fruta tão boa como essa. Realmente estava ali apetitosa. Ela viu que realmente cresceu muito ali. Isso daí dava para alimentar todo mundo que estava no prédio. E logo ali no meio da nevasca. Avistamos duas pessoas caminhando ali para salvar sua vida. Ela estava ali gritando ali de fome ali. Ai... Tô com muita fome. O seu marido falou para ela. Bom... Eu acho que eu devo ter uma barra de chocolate aqui em algum lugar. Ela... Não... Eu tô bem. Não se preocupa não. Mesmo assim ele continua ali procurando sem parar. Ela... Ei... Eu acho que você está se enganando. Você já me deu essa barra de chocolate uns dias atrás não. Tá realmente bem aí com você. E ele... Bom... Eu acho que eu devo estar meio duro da cabeça. Porque eu não me lembro. Ela falou que estava tudo bem aí. Inclusive ele tinha dado essa barra de chocolate para sua filha. Que atualmente está desaparecido. E ele... Bom... Me desculpa. Eu acho que eu falei algumas coisas desnecessárias, hein? Ela falou que não. Tá tudo bem. Foi aí que de repente uma mão apareceu ali. E cravejou o crânio do maluco. Se despedaçou ali todinho. Diante dos seus olhos. Ela ficou sem reação. Ela... O que está acontecendo aqui? Apareceu um monstro ali gigante. Gritando... Comida. Comida. Ah... Você está muito apetitosa. E assim ele pegou ali sua querida refeição. Bogutou na boca. E experimentou. Rua sangue para todo lado. Ela ficou paralisada com aquela cena. Ela não sabia como reagir. E ele... Comida. Comida. Cadê você comida? Ela não estava se mexendo. O medo tinha tomado ali conta do seu corpo. E ela... Ei... O que é isso? É alguma pegadinha? Olha a câmera escondida ali. Foi aí que nesse momento uma pessoa gritou. Ei... O que você está fazendo aí parada? Corre. Sua besta. Você vai perder a sua vida se não correr. E ele... Ei... Vim para cá. Vim para cá. Vim para cá. Ele continua ali gritando. Para salvar a vida dela. Ei... Vim logo. Por que você ainda está parada aí? Vim logo sua besta. Você vai perder a sua vida aí. O maluco falando mil e uma motivações ali para ela. Ela criou coragem e voltou ali a correr. As pernas dela se mexeram. Mas só que o bichão também não estava deixando ela correr não. Viu? Eu parti para cima dela novamente. E ela... E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ela continuou ali correndo. Monstrão deu uma pancada ali no chão. Ela deu duas, três cambalhotas. E voou ali com tudo com a cara na neve. Saiu arrastando tudo, meu patrão. E ele... Comida. Comida. Cadê você, minha comida? E ela... E agora? Agora não tem mais escapatória. Esse aqui realmente vai ser o meu fim. Ela começou ali a chorar. Começou a falar... O maluco já tinha cravejado ali na sua mão uma molotov. E acendeu e jogou a molotov em direção a nossa querida moça que estava lá no chão para salvar ela. Ele acertou e encheu ali o monstro que estava perseguindo ela. E ela... O que é isso, hein? O fogão bateu. E agora? O que aconteceu? O cara começou ali a pegar fogo ali. Começou a gritar que estava quente, quente, quente. Ela não pensou duas vezes. Se levantou e saiu correndo para salvar a sua vida. E agora? Será que eu realmente estou salvo? Ela não estava salvo ainda, não. Ela avistou um elevador ali e já foi correndo para o elevador. Ela... Eu tenho que ir logo. Eu tenho que ir logo. Mas adivinha quem perseguiu ela de novo? Sim. O monstro estava ali perseguindo ela sem parar. E ele estava gritando ali sem parar. Carne. Cadê você, minha carne? E ela... Poxa. Logo agora que eu tinha conseguido me salvar. Ela apertando o botão ali do elevador. Desesperadamente ali. E o maluco lá com a boca gigante só observando ela. Vem cá, carne. E ela... Vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. E o bichão foi se aproximando mais e mais dela ali. E ele... Ei, bicho feio. O que você está fazendo aí, hein? Olha para cá. Hum... Agora aí que eu venho a reviravolta da história. Ela... O que está acontecendo? De repente um monte de luz ali acabou se acendendo. E o cara até ficou ali espantado também. O monstro. Que luz é essa? Que luz é essa? E ele... Ei... Eu acho que chegou a hora do nosso queridão show. Eu não é, baby. Ele se preparou ali e deu uma pancara na guitarra dele. Viu, meu parceirão? Só toma, toma e toma. Ele continuou ali mostrando o seu som ali. Ele continuou. Pam, pam, pam. E as ondas sonoras foram muito altas em direção ao monstro. E ele ficou ali gritando de dor. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E de repente foi um flashback novamente da moça que estava sendo perseguida. Ela tinha o sonho de se tornar uma enfermeira e cuidar de outras pessoas. Mas só que ela não conseguiu nada não. Ela se tornou ali um capacho. Aquele verdadeiro faz tudo. Ajuda um e ajuda outro. Mas foi nesse processo aí que ela acabou conhecendo o seu querido marido. Ela ficou muito feliz. E ele também ficou muito feliz. E nesse vai e vem eles tiveram uma filha. E conseguiram ali viver uma vida perfeitamente bem. Se casaram. Blam, 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 blam. Tiveram uma filha. E assim por diante. Ficaram bem. Até acontecer essa tragédia do congelamento aí. Eles estavam muito bem. Até tudo isso acontecer. Apareceu monstro no mundo. Congelamento. Tudo mudou. Ela perdeu ele. Perdeu ali também a sua filha. E ela percebeu ali. E agora? O que é que está acontecendo? O cara é tão forte. E está ali sofrendo um certo impacto. Por conta de uma música. Isso realmente é um verdadeiro clichê. É uma palhaçada que eu estou vendo aqui. Diante dos meus olhos. E agora? Obrigado.